Fala galera, mais um vídeo aqui do canal do Lucas E hoje a gente tá aqui pra poder tá trazendo Uma farm De lã no Minecraft Bedrock Beleza? Uma ótima farm Aí, muito simples e compacta pra você Que tá iniciando poder fazer Beleza? Então se você já curteu a ideia do vídeo Mano, já deixa aquele like, se inscreva E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que eu posto Então sem mais enrolação, já bora pro vídeo Bom, rapaziada, temos aqui Um creeper e Não vai servir de nada esse creeper mesmo Tamo aqui no baú, dessa vez eu tô Sem a textura A pedidos aí de algumas pessoas internas Ninguém comentou, infelizmente Mas esses daqui São os itens que você vai precisar Se quiser dar uma pausada no vídeo Pra poder ver aí os itens E esses pistões aqui são totalmente Opcionais Se você tiver mais recursos Pra poder usar eles, beleza? Então sem mais enrolação, bora pegar Todos os itens Pra dar aquela agilizada Essa farm aqui, rapaziada, ela é uma farm bem Simples Beleza? Então você já começa aqui, ó Cavando aqui alguns blocos Que aqui já vai ser O armazenamento Pegou aqui dois Baús Dois funis Beleza? Aqui já tá certo Agora Deixa eu pegar aqui o bloco de terra, rapaziada Você vem aqui nessa diagonal Coloca um bloco aqui Cava dois pra baixo Tá? E pega uma alavanca Beleza? Então, rapaziada Pegou uma alavanca Deixou ela aqui Ativou a alavanca Aí já pode subir aqui, rapaziada Agora você coloca aqui dois trilhos elétricos Tá? Que vão ativar Aí você já pode ir mandando aqui, ó Pra poder fechar Beleza, rapaziada? Então, rapaziada Aqui você já pode Começar aqui a fechar ela, tá? Assim, vai colocando os blocos aqui em cima Beleza? Aí você pode colocar uma tocha aqui Se a gente vai fazendo ela no subterrâneo Tá? Coloquei errado, mano Aí você pega, vem Coloca aqui do lado Aí você pega e coloca um bloco de vidro, rapaziada Beleza? Aqui já é a parte que as ovelhas vão ficar Aí você já vem subindo aqui, ó Pra poder fazer toda a borda Beleza, rapaziada? É bem simples essa farm Ela é bem compacta E vocês podem falar Caramba, mano Que farm feia, velho É bonita, ela não é Mas ela é eficiente, pelo menos, né, rapaziada? Então aqui, ó Vamos fechar aqui Divida aqui na lateral, tá, rapaziada? Fechar aqui Ih, gente Tem a parte bem chatinha agora Tá? Você vai ter que colocar aqui um bloco Pode ser qualquer bloco E pegar um monte de ejetores No total são oito ejetores Beleza? E colocar o ejetor assim, ó Eu me tampei aqui Tá? Mas não tem problema Só quebrar aqui, ó Beleza? Agora que eu tô tampado Eu saio Né? Foi bem burrice minha Você já pode até colocar já As tesouras Coloca pelo menos Uma tesoura em cada ejetor Mas varia aí Do tanto de tesoura que você tiver E quanto de ferro que você vai ter, né? Na hora Beleza? Beleza? Mas é assim É bem simples, né? Como vocês sabem Tesoura não gasta E a minha Tá certinho Já achei que ia faltar uma Mas não vai Beleza, rapaziada? Aqui, basicamente Vocês já podem ver Como é que ela tá Agora Tá? É bem simples Beleza? Vocês veem nessa parte aqui De trás Você põe Coloquei até o bloco errado, rapaziada Você coloca aqui, ó Alguns Espectadores Nossa Quebrei até o bloco a mais Coloca uns espectadores Ou observador, né? Pra quem preferir Beleza? Aqui você coloca Algumas pedras lisas Se eu tirar tudo daqui Que não vou usar Do meu inventário Aqui você pega Aqui um pouco de redstone Aí, rapaziada Você tem que colocar Um observador virado Aqui pra cá, ó Deixa eu colocar ele aqui Beleza? Coloca ele virado pra cá Então quando Cortar aqui Quando a ovelha comer a lama A lama Quando a ovelha Comer a grama Já vai tá contando, beleza? Aqui você coloca mais um bloco Aqui em cima, rapaziada E coloca aqui Algumas redstones Não aqui em cima Vai colocando redstone Até aqui Dessa maneira aqui Já vai tá ativando Todos os rejetores E já vai tá funcionando Basicamente quase tudo Tá, rapaziada? Aí aqui Você já pode ir tampando Os arredores Menos aqui Deixar dois blocos aqui De espaço Tá? Aí tampando aqui Os arredores Beleza? Colocar aqui um bloco Beleza Aqui, rapaziada Só você cava Alguns bloquinhos aqui pra baixo E de novo Eu tô quebrando Um bloco errado Meu Deus Colocou aqui Agora pega Um carrinho com funil Deixa o carrinho rir Dá uma empurradinha No carrinho Ele já vai tá pegando Beleza? Agora, gente Aqui que vai entrar A parte do funil Do funil não Do pistão Vocês vão falar Mano, pra que Esse pistão? Agora que ele vai servir Pegar aqui, ó Alguns Ovos de criatura Aqui de ovelha Beleza? Pra você poder tá colocando Gente, a ovelha Você pega aqui, ó Vou fazer até Algumas coisinhas temporárias Se você quiser colocar Um escadinha temporária, né? Porque como é melhor Fazer no survival, né? Você não vai fazer Aquele no criativo Não vai fazer Aquele Tô ficando louco Então, a gente vai colocar Um pistão aqui, rapaziada Um pistão Mais ou menos aqui Aí você já coloca aqui, ó Pra ele poder pegar ali É um pistão aderente Beleza? E aqui Você pode Pegar as ovelhinhas E trazer as ovelhas Pra cá Tá? Aí quando A ovelha cair aqui É bem simples E essa farm aqui, gente Ela pode comportar Até umas 20 ovelhas Mas depende muito Do quanto de ovelha Que você quiser colocar Depois que você colocou, gente A ovelha Fechou aqui Tirou aqui E tá basicamente Deu até errado aqui, rapaziada Fui fazer o bagulho aqui Saiu tudo errado Beleza? Agora a gente tira aqui Aê! Foi certo, finalmente Aí quando elas começarem a comer Já vai Aparecer aqui alguns blocos Beleza? E já vai ativar Então só esperar elas comerem aqui Tá? E a hora que eu devo ter colocado ali No máximo ali Umas 5, 6 ovelhas Então depende muito Do quanto de ovelha Que você colocar E assim você pegar Um corantezinho Pra você poder Colorir as ovelhas E ter várias lãs Esse daqui funciona muito bem Pra quando você quiser Caçar netherite Tá? E vai ser bem simples Também eu deixei o modelo Mais simples ainda No meu vídeo mais recente De Minecraft Dos shorts Quem quiser tá vendo aí É um videozinho Com mais um gerador De lã Muito fácil Beleza? Tá deixando aí no card Pra vocês Aqui rapaziada Vocês podem ver Já tá tudo funcionando Tudo chegando É muito bonitinho Rapaziada É que nesses espaços Vocês podem até Tá colocando as tochas Que se você fizer No subterrâneo Vai tá auxiliando aí A crescer mais rápido Ela literalmente A auxilia a crescer Mais rápido mesmo As lãs As lãs não A grama Tô confundindo tudo Rapaziada Mas basicamente Essa daí é a farm Entendeu? A farm Bem simples Bem compacta Então rapaziada Basicamente Esse daí foi o vídeo Mano Antes de tu sair Não sai ainda Se tu curtiu essa farm Se tu vai fazer essa farm Deixa aquele like Se inscreva E ative o sininho Pra tu não perder Nenhum vídeo novo De farm E de Minecraft Que eu posso postar Rapaziada Então também Me segue aí no Instagram Lembrando rapaziada Temos vídeo aí Toda quarta-feira Toda quarta-feira Você pode estar abrindo aí O canal LucasQuinsGames Dando aquela conferida Num vídeo já sucedido Semanal Num vídeo muito bom Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou 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 Falou